De uns anos pra cá, os bancos digitais se tornaram uma sensação entre os brasileiros, trazendo muitos benefícios, mas também dando algumas dores de cabeça. E isso levanta uma questão, o que é melhor hoje? Ter conta em bancos digitais ou conta em bancos físicos? Bom, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo e obviamente no final também vou dar minha opinião sincera sobre o assunto. E quem sou eu? Eu sou o Gabriel Barbosa e seja bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Já quero aproveitar também o início desse vídeo pra pedir o seu like, que é muito importante pro engajamento aqui do canal, e também considere se inscrever no canal caso você goste de assuntos sobre finanças, economia e investimento, que aqui a gente tem dois vídeos por semana. Mas agora sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. Pra você entender o que é melhor, se é banco digital ou banco físico, a gente precisa voltar um pouco no tempo pra descobrir como é que os bancos digitais se tornaram tão populares. Bom, quando eu comecei a trabalhar lá em 2011, eu quis abrir uma conta corrente pra poder receber o meu salário. E na época mal se ouvia falar de bancos digitais. Eu pelo menos não conhecia nenhum. Só que lá pra 2014, 2015, a gente começou a ver uma popularização muito grande dos bancos digitais. Principalmente dois, que eram o Banco Inter e o Nubem. Obviamente não era nada parecido como é hoje. Mas isso era porque as pessoas ainda não entendiam como é que funcionavam os bancos digitais. Mas naquela época já haviam muitas discussões de benefícios que os bancos digitais davam. E esse, na verdade, é o primeiro ponto que a gente tem que observar nos bancos digitais. Os benefícios. Então pra começar, o primeiro benefício de um banco digital é uma conta corrente sem taxa de manutenção. Antes dos bancos digitais era muito difícil você ver contas que não tinham taxa de manutenção. Na verdade, todas tinham, né? Algumas mais caras, outras mais baratas, mas realmente todas tinham. E aí os primeiros bancos digitais chegaram logo de cara zerando as taxas de manutenção de conta. E obviamente isso começou a chamar a atenção de novos clientes. O segundo benefício de um banco digital é que você conseguia resolver tudo por um aplicativo. Ou seja, você conseguia resolver tudo pelo seu celular. Desde abertura de conta, até troca de senha de cartão ou qualquer outra coisa. E isso, na época, era muito disruptivo porque quebrava toda a burocracia do banco físico. Eu não sei se você lembra, mas na época, pra você abrir conta num banco físico, você tinha que ir até uma agência com um monte de documento, perder mal tempo na fila. Aí você ia ter que falar com o gerente de contas. Aí sim você ia conseguir abrir sua conta e seu cartão só ia chegar depois de vários dias. Ou seja, era uma burocracia, mas era o normal da época. Já com os bancos digitais, você conseguia abrir sua conta de qualquer lugar de forma muito simples e rápida. Já o terceiro benefício dos bancos digitais era a fácil liberação de crédito para os seus clientes. Eu não sei se você lembra, mas há alguns anos atrás, o Nubank ficou muito famoso porque ele liberava crédito basicamente pra todo mundo que abria conta com ele. E sim, muitas vezes o limite era muito baixo, tipo 50 reais. Mas já era alguma coisa, né? Porque eu não sei se você lembra, mas conseguir crédito nos bancos físicos na época era muito complicado. E obviamente, com essa facilidade de crédito, os bancos digitais começaram a captar muito mais clientes. Afinal de contas, quem é que não quer crédito? Já o quarto benefício dos bancos digitais é que você tinha excelentes produtos e serviços dentro do aplicativo do banco. Então, desde sempre, nos bancos digitais, você conseguia CDBs que pagavam acima de 100% do CDI. Sem falar que você também conseguia excelentes opções de LCIs, LCAs, debêntures. Além disso, alguns bancos digitais tinham contas remuneradas, que faziam o seu dinheiro ficar rendendo só dele ficar paradinho ali na conta. E se você voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar que nenhum dos bancos físicos tinham algum produto que beneficiava os seus clientes. O resultado disso foram mais pessoas migrando dos bancos físicos para os bancos digitais. E quanto mais pessoas migravam para os bancos digitais, maior era a confiança e a credibilidade que a gente tinha com o banco digital. Com isso, obviamente, os bancos físicos começaram a perceber que eles estavam perdendo clientes e, obviamente, dinheiro. E aí, nada melhor do que uma concorrência para os bancos físicos começarem a se coçar, né, meu? Bom, nessa hora, os bancos físicos tiveram uma grande sacada para poder recuperar os seus clientes. Para começar, todos os bancos físicos resolveram criar os seus bancos digitais. O Itaú criou o It, o Bradesco criou o Next e o Santander criou o Superdigital. Todos esses bancos digitais tinham os mesmos benefícios dos bancos digitais que já tinham no mercado. Em outras palavras, eles trouxeram concorrentes à altura. E se por algum motivo você tinha medo de abrir conta num banco digital, porque não confiava na instituição e tinha medo com ela sumir com o seu dinheiro, agora você teria bancos digitais atrelado aos grandes bancos do mercado. O Banco IT, por exemplo, já nascia com uma grande segurança e uma grande credibilidade, porque tinha o Itaú ali por trás dele. E aí vem a segunda sacada dos bancos físicos, que foi oferecer através dos próprios bancos físicos excelentes opções de investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAS e etc. Hoje, por exemplo, você consegue encontrar um CDB de liquidez diária que paga 100% do CDI num banco como o Itaú. E se você já investe em renda fixa e entende um pouquinho sobre o assunto, você sabe que há uns anos atrás isso seria impossível. Há uns anos atrás, por exemplo, eu nunca imaginaria que o Itaú pagaria um rendimento de 100% do CDI num CDB, por exemplo. Sem falar que agora nos próprios bancos físicos você tem excelentes opções de LCIs e LCAs, e antigamente o gerente da conta só te oferecia ali título de capitalização. Ou seja, a parte de investimento melhorou pra caramba. A terceira grande sacada dos bancos físicos é que eles começaram a oferecer as mesmas características que você encontrava num banco digital, como por exemplo, abertura de conta por aplicativo. Hoje em dia, pra você abrir conta em um desses bancos físicos, você não precisa nem ir até uma agência, que é outra coisa que há um tempo atrás eu jamais imaginaria que ia acontecer. Além disso, hoje em dia você consegue crédito com uma facilidade muito maior do que antigamente. Sem falar que você também pode ter benefícios exclusivos caso você seja um cliente com maior poder aquisitivo. Então, com o decorrer do tempo, com relacionamento com o banco, você começa a se tornar aquele cliente personalité, select, prime, e começa a ter mais pontuação ali no seu cartão de crédito, começa a ter agências exclusivas, sem falar de outros benefícios que só clientes exclusivos têm. E aí vem a quarta e, na minha opinião, a maior das sacadas dos bancos físicos. Eu vi há um tempo atrás o CEO do Santander falando que o digital é o futuro, mas pessoas precisam de pessoas. Relaxa, eu vou explicar melhor. Se você tem conta em um banco digital, você pode ter um pequeno problema de comunicação com o banco. Isso porque você só tem três formas de conseguir se comunicar com ele. A primeira é através do chat no aplicativo. A segunda é por ligação. E a terceira, caso nenhuma dessas funcione, é fazer uma reclamação no Reclame Aqui. O grande problema é que pode ser que nenhuma dessas três formas de comunicação funcione. Vou dar um exemplo. Há um pouco mais de um ano atrás, eu tive um problema com um dos bancos digitais e eu tentei ligar para eles, tentei conversar com eles pelo chat, fiz reclamação no Reclame Aqui, e demorou mais de um mês para o meu problema ser resolvido. E esse é o problema dos bancos digitais. Porque sim, é muito legal você ter a autonomia de fazer tudo da sua casa sem ter que conversar com ninguém. Mas na hora que dá algum problema, principalmente algo relacionado ao seu dinheiro, nada melhor do que você ter um local para ir lá e resolver tudo de forma presencial. Porque é o seguinte, eu tenho certeza que se fosse uma conta em um banco físico, dificilmente eu ia ter que esperar 30 dias para ter meu problema resolvido. Então os bancos físicos conseguiram mostrar de uma forma muito inteligente que sim, é muito legal você conseguir resolver as suas coisas por aplicativo. Mas no final é muito importante você ter um local físico para você conseguir ir lá e resolver seus problemas de forma presencial. E aí vem aquela pergunta que todo mundo quer saber, pô Gabi, mas qual que é melhor, ter conta em um banco físico ou conta em banco digital? E eu posso te dizer com toda certeza, se é para você ter mais benefícios, e se é para você ter mais crédito numa instituição, a melhor coisa que você pode fazer é ter conta no banco físico. Não tem para onde fugir, tá? Por enquanto eles são os melhores, e eu acredito que vai continuar assim por um bom tempo. Mas a minha primeira recomendação é o seguinte, abra conta em pelo menos um dos bancos físicos e comece a criar um bom relacionamento com ele. Pela minha experiência com bancos, por tudo que eu estudei sobre benefícios, créditos, saúde financeira, perspectiva de futuro, as duas melhores instituições que a gente tem hoje é o Itaú e o Santander. Ah Gabi, mas em qual eu abro conta então? Como amigo real? Tanto faz. Ah Gabi, então os outros bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, são ruins? E não, tá? Eles não são ruins. O que eu falei aqui é apenas a minha opinião. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham no setor agro que preferem muito mais o Banco do Brasil, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. A segunda recomendação é, tenha conta em um ou dois bancos digitais, afinal de contas você não vai ter custo nenhum neles mesmo. Eu, por exemplo, para a parte PJ, para poder fazer recebimentos em dólares, inclusive para poder receber o valor que eu ganho do YouTube, eu uso o Banco Inter. E sendo sincero, o Banco Inter é incrível. Então, sendo realista, eu aproveito o melhor dos dois mundos e eu recomendo que você também aproveite. Não precisa se limitar a escolher um só. Mas agora me conta aqui nos comentários, em qual banco você tem conta e por que você tem conta nele. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para esclarecer bastante o que pode ser melhor para você, se é banco digital ou banco físico. Caso tenha ficado alguma dúvida ou caso você queira interagir comigo, pode deixar aqui nos comentários ou você pode me chamar também no direct do Instagram. Então é isso tudo. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.